Como eu sou o melhor amigo dele do mundo, eu sempre sei muito bem o que ele quer. Torta, acertei. Eu quero você diz torta. Quero... Torta! Quero... Torta! Eu digo delícia, você diz torta. Delícia! Torta! Delícia! Torta! Passar! Coimbarbo! Pensa com... Qualquer sabor! Comemos com amor! Eu adoro torta! E eu também! A gente agora agora uma boa torta! Torta! Vocês se amarram com uma torta. Gente... Eu acho que o ingrediente secreto é o amor. Minha festa de aniversário! Videogames? Oh, pois foi. Oh, que legal! Bolhas! Hahaha! É por isso, senhoras e senhores do júri, que ele é culpado sem a menor sombra de dúvida. Que nojo! Que coisa nojenta! O que são essas coisas cosmentas? Legal! Eu também pedi isso aqui pra festa, olha. Ah, balões de animais. Debor, pensei em te dar seu presente mais cedo. Isso, é... Tenho que trabalhar na sexta. O quê? É meu aniversário! Sem trabalhar, não posso... É... Comprar... Você não vai ter... Olha, é... Ah, não posso participar. Ela tá falando coisa com coisa. Eu estarei presente. Só que eu estarei... Trabalhando. Ah, já saquei. Tá. Canso! Ai, 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 ai! Já que gosta tanto de presente, olha o que eu ia dar pra você! Eu tô achando que descobri o ingrediente secreto da mamãe, mãe. Aham. Amor. É, isso. O ingrediente secreto é amor na certa.